Bem-vindos a mais um Recycle Bee, episódio número 9. Desta vez temos como convidada a Amélia Santos. É um prazer tê-la connosco e podermos falar um bocadinho sobre a empresa e sobre os seus empreendimentos passados. Eu vou desde já chamar os meus companheiros do painel, o João Pico e o Francisco Tomé. Bom dia, João Pico. Bem-vindo a mais um episódio do Recycle Bee. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Vou chamar aqui o nosso Francisco. Bom dia, Francisco. Bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, Ricardo. Como é que vocês estão? Prontinhos para mais uma sessão? Prontíssimos. Estamos aqui. Eu vou aqui introduzir a Amélia e a trajetória que a Amélia teve, porque a maioria, penso eu, dos portugueses e das pessoas que também começam a acompanhar o nosso programa podem não conhecer. E a Amélia eu conheci, tive o prazer de a conhecer num outro grupo de reflexão. Ela nasceu em Lisboa, em 1976. É co-fundadora e CEO da Inuos, uma startup baseada no Algarve que está a transformar a forma como ouvimos música. Desde o seu lançamento, em meados de 2016, os servidores de música digitais da Inuos receberam mais de 30 prémios por parte da imprensa internacional, posicionando a Inuos como um dos líderes a nível mundial neste segmento. Hoje em dia, são vendidos em 34 mercados, através de mais de 300 lojas e são recomendados por prestigiadas marcas de alta fidelidade, como é o caso da Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins, Kef ou de Violet. Isto depois, a Amélia, corrige-me aqui o inglês ou o francês, nem sei de onde é esta empresa. A Amélia fundou a Inuos após 14 anos de carreira internacional nos setores de TI e do retalho. Ela é licenciada em Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, em Portugal, e possui um MBA pelo INSEAD, em Singapura, França. Iniciou a sua carreira como Engenheira de Software, na SAP, onde progrediu para funções nas áreas de desenvolvimento de negócio, comercial e estratégia global de clientes. Esta última a trabalhar diretamente para o bordo da SAP, na Alemanha. Ela foi identificada pela multinacional como Top Talent High Potential, 2% de quadros de topo. Após realizar o MBA pelo INSEAD, em 2007, juntou-se à Tesco, em Londres, onde geriu diversos projetos de estratégia nos setores de lojas de conveniência e online, até ser nomeada para a equipa de liderança do canal online e para o programa de desenvolvimento de diretores. Atualmente, ela é mentora do Founder Institute, em Londres, e membro da Comissão Dinamizadora da Rede Mulher Líder, do IAPMEI, em Portugal. Foi uma das três finalistas do Prémio Empreendedorismo João Vasconcelos 2019, e recentemente listada pela Forbes como uma das 100 mulheres founders in Europe, desculpem, 100 women founders in Europe to follow. A Amélia é casada e tem dois filhos. Amélia Santos, muito bem-vinda aqui ao nosso painel e ao nosso Recycle Bee, episódio 9. Podes-te apresentar a audiência como tu quiseres e obrigado por este tempo que sei que tiraste da tua agenda que é bastante concorrida. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui convosco e de participar no programa, já tinha ouvido falares e é um prazer estar aqui. Eu acho que fiz esta apresentação toda em termos de carreira e de percurso. A única coisa que eu posso acrescentar é que criar uma empresa, a empresa que nós criámos, a Inuas, não estava nos meus planos iniciais de vida. Eu nunca me vi como empreendedora, sempre fiz carreira a nível internacional e surgiu este desafio. Depois posso contar um bocadinho melhor como é que ela surgiu. E abracei-o, mas como pessoa extremamente aversa ao risco que eu era, não era algo que estava numa DNA virar empreendedora. E acabou por acontecer. Por isso, acho que é qualquer coisa que pode surgir a meio do percurso de uma vida, não é obrigatório ser qualquer coisa que está connosco, não é obrigatoriamente um bichinho à nascença. João, queres fazer aqui uma primeira pergunta ou uma primeira intervenção e Francisco? Francisco, eu passo a bola. Ai, estão envergonhados. Espera, espera. Ricardo, acho que eu falo um bocadinho sobre o tema ou avançam em termos do perfil e fazem algumas questões? Olha, isto é mesmo... O João entrou-lhe aqui a vergonha alheira porque não está até connosco. Não, mas eu posso avançar com a primeira pergunta. Só queria ser um bocado simpático com o Francisco, mas o Ricardo... Não, não me deixou. Peço desculpa para o Francisco que arranco eu aqui com a primeira pergunta. Emélia, a Inuos tem quanto tempo? A Inuos foi um projeto que começou, eu diria que a Gênesis começou em 2009, mas a marca em si só foi lançada para o mercado em meados de 2016. Portanto, nós como marca estamos agora a fazer quatro anos. Ok. Este produto seria impensável, se calhar, sem esta revolução tecnológica, sem esta transformação digital e principalmente sem esta digitalização do conteúdo musical, não é? Explica-me também um bocadinho em que é que consiste o produto e em que ponto é que ele é disruptivo também para o mercado. Sim. Exatamente como estavas a dizer, João, em termos de conteúdos, os conteúdos avançaram mais rápido e acabaram por se digitalizar. Se nós pensarmos como é que nós ouvíamos música nos anos 90, usávamos, ouvíamos música num rádio, ouvíamos música em vinil, um CD e hoje em dia há todos esses formatos que existiam nos anos 90, mas existe, para além do MP3, que foi dos primeiros formatos digitais a surgir, existe Flak, existe o Ave, existem streaming platforms como o Spotify, como o Tidal, Internet Radio, portanto, há muito mais opções em termos de conteúdos, de formatos e de plataformas para conseguir ouvir música. Isto foi evolução ao nível do conteúdo, mas em termos de equipamento de áudio não houve essa evolução. Se nós pensarmos, houve muita evolução a nível das fontes tradicionais, dos leitores de giradiscos que melhoraram e cada vez estão melhores. A mesma coisa com leitores de CDs, por incrível que pareça, ainda existem leitores de CDs e evoluíram, mesmo em termos das colunas, as colunas hoje em dia são uma conjugação de colunas, comificação, com DAX, digital to analog converters dentro. Em termos, surgiu uma marca como, por exemplo, a Sonos, que tem as colunas sem fios espalhadas pela casa, mas do ponto de vista da fonte, quem quer ouvir alta fidelidade ou quer ouvir em colunas sem fios, muitas vezes, que não quer ouvir só a música que está online, usa um computador. Só que a questão aqui é que os computadores, e há pessoas que usam laptops, outras pessoas que usam telemóvel, outras Macs, são muito, muito habituais, os computadores não foram desenhados para tocar música. Não foram, em termos de qualidade de som, não têm a mesma qualidade de som do que têm um muito bom giradiscos ou um muito bom leitor de CDs. E as pessoas desiludiram-se um bocadinho ao início com o digital. Começaram com a ideia do digital não soa tão bem. O analógico soa muito melhor. Os conteúdos em formatos tradicionais soam muito melhor. E depois, por outro lado, as pessoas estavam habituadas, quem não tem tanta vontade do ponto de vista digital e tecnologia, teve mais dificuldade em mudar-se para o digital. E agarrou-se ainda ao vinil e ao leitor de CDs, porque é muito mais fácil um leitor de CDs, põe-se um CD dentro, põe-se a tocar, está feito. Não há complicação nenhuma. Enquanto o computador é instalar o software, é fazer... E então o que é que nós fizemos? Desculpa, João. E o que é que nós fizemos então? Nós criámos, é um equipamento, nós fazemos quer o software, quer o hardware, é um equipamento onde podes digitalizar os teus CDs, portanto faz ripping dos teus CDs, podes guardar toda a tua música em formato digital, todos os flags, MP3, toda a música em formato digital que tenhas. Podes tocar online radio, podes tocar Spotify, Tidal, Cobus, os serviços de streaming, tudo com muito boa qualidade de som. e muito fácil de usar, porque nós desenvolvemos também a parte do software para fazer com que esta facilidade de utilização esteja lá. Porquê que nós fomos disruptivos no mercado? Quando nós lançámos isto em 2016, aliás, isto começou por um hobby, e começou por um hobby, e eu nunca... Era a versão a risco, e a outra coisa que eu não me identificava muito era em fazer uma empresa com o meu marido. era algo que nunca me tinha passado... Eu não estava a ver isto. Eu não estava a ver isto. Não. Nunca me tinha passado tal coisa pela ideia. E as empresas familiares, para mim, por vezes, e eu posso contar um bocadinho a experiência daquilo que vejo na rede Minha Líder, onde há algumas empresas familiares, e onde eu cheguei à conclusão que não é bem assim. Mas na minha... Como eu tinha pensado em início, é uma empresa familiar que nós muitas vezes associamos a algo menos profissional. E eu com alguém com uma carreira corporate, não me identificava com esse tipo de modelo e esse tipo de formato. E foi muito giro quando um hobby que ele tinha... Eu sempre adorei ouvir música, mas até recentemente não era capaz de me sentar e ouvir pura e simplesmente música. O que eu fazia era... Estava a fazer outra coisa qualquer e eu ouvia música. Mas ele tinha esse hobby de alta fidelidade e eu gostava de ouvir também. E ele olhou para aquilo. Nós somos os dois engenheiros informáticos do técnico. E eu depois, entretanto, desviei, desvirtuei-me um bocadinho e virei para a gestão. Mas o bichinho ainda lá está. E ele desenvolveu aquilo para casa. E os amigos perguntavam mas onde é que arranjaste isto? Uma caixa, não é? De computador. Portanto, ele montou ali um conjunto de coisas para guardar música e fazer hippie e foi buscar a mata de softwares e não sei o quê. E montou qualquer coisa para nós. Começámos a usar aquilo em casa. Os amigos perguntavam onde é que arranjaste isso? Não, não o encontrei. Fui eu que desenvolvi e eu virei-me para ele e perguntei porquê é que tu não pões isso aí no eBay? Para ver o que é que dá. Isto estávamos em Inglaterra, não é? Em Inglaterra, eBay, as pessoas compram as coisas muito mais facilmente, não precisam ter uma grande marca, experimentam, ou seja, se o valor não for muito alto, elas experimentam. Bom, ao fim de... E estávamos nas nossas funções corporate, daí eu ter dito 2009, nas nossas funções corporate e de repente em seis meses vendemos 200 unidades. Portanto, ele tinha feito outra experiência, já sei o quê, mas quando acertou com o modelo e pôs no eBay, tínhamos vendido. E eu olhei para aquilo e pensei, ok, há mercado. Portanto, aquela parte da aversão ao risco... Foi aí que entrou o business, foi aí que entrou o bicho do business. Foi aí que entrou o bicho do business. E depois eu tive muitos exemplos de um INSEAD de pessoas a começarem negócios e um dos meus colegas do INSEAD fundou a Blablacar, não é? Do nada também. Ah, sim? Foi o teu colega? Foi o meu colega. Ô Melo, diz-me só uma coisa, agora aproveitando só aqui a rampa de lançamento e só por uma pergunta de continuidade antes de passar aqui aos meus... E para me calar, que já estou aqui a falar há imensão. Não, não, não. Há uma coisa que me faz muita confusão no mercado digital da música. Que é o contrário do vídeo que nós viemos de um sistema de broadcast 4x3, 16x9, HD 720, 1080, estamos no 4K, fala-se no 8K. O áudio, eu não sei se há 40 ou há 50 anos que nós estamos com resoluções de 16 bits a 44 ou 48 MHz. Portanto, isto não é um limite tecnológico, não é um limite... Só pode ser um limite a uma standardização do mercado. Tu tens alguma ideia porquê que isso acontece? Porquê que ainda não foi... Já há experiências, mas nada, não foi nada massificado a nível do mercado? Já existem várias soluções. Eu não sou a pessoa ideal para te responder a isso. Se calhar puxava o Nuno e ele respondia a ganhar. Mas, em termos de formatos... Ainda vamos a tempo. Mas, em termos de formatos, o que eu noto é que não tem a ver, por exemplo, há pessoas que dizem ah, eu só quero DSD ou eu só quero ouvir... Mas depois vai-se ver. Aquilo não é DSD. A gravação daquilo foi feita com uma resolução muito pior do que isso e com uma qualidade muito pior do que isso. Tem tudo a ver com a forma com muitos estúdios, eu não estou a dizer todos, e estúdios e etc. Já lá chego, mas como as coisas estão a ser masterizadas, como as coisas estão a ser gravadas. Ou seja, eu acho que a música está feita cada vez mais para ser ouvida e não toda, claro que não, infelizmente que não é assim, para ser ouvida num zé de fones muito baratinhos, muito rascos do telemóvel, onde as pessoas só querem ouvir o bum, 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 bum e se for isso está tudo bom. E eu acho que tem a ver com isso, porque em termos de resolução e de formatos há muita coisa e há coisas já com muito boa qualidade, melhor qualidade que o CD, deves saber, mas não quer dizer que elas estejam bem gravadas, aquilo foi um upsampling ou foi uma outra coisa qualquer para um outro formato, mas os dados não estão lá, portanto pode-se tentar fazer o que se quiser, mas a qualidade nunca vai lá estar, não foi gravada assim. Não foi masterizada assim. Deixa-me fazer-te uma questão, porque quando a gente teve a oportunidade de falar para te convidar para o programa, a mim havia aqui uma coisa que era a maior curiosidade do ponto de vista técnico era perceber isto que eu vou perguntar, que é basicamente o que vocês fazem é arranjar um tradutor para vocês alocarem ao vosso servidor a qualidade que vocês precisam ter para emitir a alta fidelidade que vocês têm. Ou seja... Engraçado. Diz isto, desculpa-me. Não, a pergunta é de um leigo, não é? Não, não, não. Junta-se à leiga aqui, não é? Não me... Não me... Não me dizia técnicas que são tiras-me fora de pé. Não, mas... O meu... Com o meu pergunta é assim... O que é que nós fazemos, não é? Em termos de... Em termos de... Portanto, por um lado, é... O software e o hardware são desenhados para funcionarem juntos, certo? Tens otimizações e em termos de nível de som do ponto de vista de latência, do ponto de vista... Há um conjunto de coisas que tu fazes do ponto de vista de software que consegues melhorar a qualidade de som. Tirando essa parte, há muita coisa também feita em termos do hardware. O que é que nós fazemos? Se tu pensares em termos do hardware, uma das coisas que afeta a performance da eletrónica é a vibração. Portanto, se tu tiveres componentes eletrónicos em vibração, vai-te afetar a qualidade eletrónica. E... quão estável é a corrente elétrica? Se tu experimentares a ligar um micro-ondas e tens a televisão, às vezes ainda tens indiferência de um lado ao outro. São as... É o eletromagnetismo. Há um conjunto de coisas que nós... O ruído elétrico, a vibração, são dois dos essenciais que nós trabalhamos. E depois, no nosso topo de gama, nós já estamos a usar relógios que têm um controle de temperatura por forno constante, que são usados ao nível dos satélites. Para quê? Para dar uma frequência certa em termos de música. Porque o ouvido humano é muito sensível. Se tu passares na rua e ouvires música, tu sabes se essa música é ouvível ou não. E não viste ninguém. Há pessoas que me dizem Ah, sei que é ouvível porque estou a ver a multidão e não sei. Não é nada disso. É a frequência, a precisão do teu ouvido. Tu és super sensível. Portanto, uma das coisas que nós começámos a descobrir como é que melhorávamos foi em termos da frequência. E temos reclockers de sinal quer da Ethernet quer do USB que nos permite melhorar a frequência de som. E isto é engraçado porque algumas destas filosofias já eram aplicadas na alta fidelidade mas não eram aplicadas na parte da fonte digital. Porquê? E porquê que esta área tem uma barreira um bocadinho mais alta à entrada? Porque é preciso perceber de computadores, da parte de hardware, de software, de eletrónica para a parte de fontes de alimentação lineares e etc. Que é uma das coisas que nós colocamos nos modelos mais topo de gama. e depois de redes porque isto chega à casa do cliente e a primeira coisa que o cliente tem tendência a dizer isto não funciona. Ok, não funciona porquê? Ah, eu liguei isto e isto não funciona. Lá está, porque nós temos clientes acima dos 80 anos. Há outros que ligam e está tudo bem mas há muitas pessoas que têm duas ou três redes em casa. Tem o telemóvel ligado à rede 4G e estão a tentar ligar ao servidor que está na rede de casa e depois dizem eu não vejo o servidor. Mas é normal e é para isso que nós trabalhamos do ponto de vista do software e o cliente tem sempre razão. Ou seja, o problema está no produto tem que estar sempre a melhorar de forma a que isto fique tão fácil para as pessoas usarem que passa a ser tão óbvio como era um leitor de CDs ou um giro disto e é para isso que nós trabalhamos. O cliente tem sempre razão e o objetivo é sempre melhorar a facilidade de utilização para o cliente. É nisso que trabalhamos e é muito bom receber e-mails de clientes a dizer clientes com mais de 80 anos que usam o nosso produto e dizem eu instalei isto em casa e é super fácil e liga isto está correndo está a rede funcionou nem estava à espera que isto acontecesse. E esta parte dos conteúdos não é só na alta fidelidade. Nós estamos a focar na alta fidelidade para construir a marca para fazer a research and development em termos de melhorar a qualidade de som e de percebermos nós estamos ainda na infância em termos da qualidade de som da parte do digital. Nós já percebemos muito mais do analógico mas no digital estamos na infância. E depois se tu pensares em termos de áudio tu podes aplicar isto à instalação profissional portanto à parte que já começam a usar os nossos produtos nos hotéis em casa e etc. Mas podes aplicar isto aos estúdios à parte do áudio profissional porque estão a usar computadores como base para fazer a gravação do som portanto já vem com alguns problemas em termos de qualidade logo do início com o ruído na própria gravação. e depois podes pensar também em termos de caráudio se tu pensares em carros que não vão deixar de precisar alguém para conduzir aquilo vai-se tendo de se formar num espaço de entretenimento e há muitas empresas a trabalhar na parte das colunas e a trabalhar na parte da amplificação nos carros topo de gama tu já tens uma Bowers & Wilkins uma Bang & Olufsen aliás a Samsung adquiriu a Arman por 8 bilhões recentemente por causa da divisão que eles têm e das competências que eles têm em caráudio mas não há ninguém ainda a trabalhar na fonte portanto é uma área que nós também depois queremos evoluir para aí esta parte do digital audio é por todo lado tal como o João estava a dizer a parte dos conteúdos cresceu e evoluiu muito a parte de eletrónica e da fonte não tanto e acho que há muito para fazer Sem dúvida Amigo Francisco Não convia nada do que tu me perguntaste não foi? Respondeste muito bem ou seja é mais do que eu pensava ou seja mais do que o Lake pensava quando olha para Muita coisa O que é que eu pensava? Pensava que era tipo um tradutor de codificação da música ou do servidor agarrar na música e transformá-lo para um formato que vocês garantem essa alta fidelidade no consumo Nós não mexemos no formato não mexemos no sinal não fazemos upsampling não fazemos nada a única coisa que nós fazemos é garantirmos que ele é passado na cadeia de alta fidelidade ou mesmo e depois pensares em colunas sem fios é uma questão de não tanto qualidade de som mas mais numa questão de facilidade de utilização depois também tens essa vertente mas do ponto de vista de qualidade de som é garantirmos que nós não introduzimos ruído se tu pensares numa fonte de água se tu tiveres uma fonte de água limpa e depois a sujares poluíres tu podes tentá-la limpar a seguir mas nunca vais conseguir voltar exatamente ao ponto de partida onde tu estavas é muito difícil tem sempre alguma coisa ali no meio e vais alterar então é isso que nós nos esforçamos esforçamos a não poluir a música e o sinal e a transmitir da melhor forma e a não passar o ruído elétrico para o resto dos componentes também a frequência do sinal há um conjunto de coisas que nós garantimos é que ele é o mais puro possível é esse o objetivo Obrigado Nada? Eu tenho uma dúvida vamos imaginar se eu quiser aderir a esse sistema o que é que eu tenho que ter em casa? Tenho que comprar um equipamento? Teria que comprar um equipamento portanto imagine que já tem uma alta fielidade de colunas de leitores de CDs etc Exato O nosso entrada de gama por exemplo já tem um conversor digital para analógico mas há muitas pessoas que têm os leitores de CDs que já têm um conversor digital para analógico dentro do próprio leitor de CDs portanto até pode usar um dos nossos sistemas já com melhor qualidade de som mas que não tem ainda aqui dentro e ligá-lo ao leitor de CDs e depois o resto funciona igual E isso é o hardware digamos assim? Isso é o hardware que já vem com o software lá dentro vem logo tudo Ok E o que é que eu faço o que é que eu faço aos meus CDs por exemplo? Põe-me para dentro da máquina eles ripam todos automaticamente portanto põe um CD espera 3, 5 minutos dependendo do tamanho do CD ele ripa o CD guardou em formato digital sai o CD automaticamente e depois tem no tablet para ver aquilo que ripou ou seja aparece a capa ele vai buscar as bases online a capa o nome do artista a informação toda E os que estão em vinil? Os vinil não é o único formato que nós não tocamos é a parte do vinil e o motivo porque nós decidimos não pegar no vinil é porque a conversão de analógico para digital ia sempre introduzir algum tipo de ruído Ruído, claro Porque o próprio vinil é preciso estar sempre limpo não é? E vai ter sempre algum ruído e então nós optámos tínhamos que escolher em termos de privatização e optámos por não endereçar o vinil e eu acho que o vinil há muitos clientes nossos que têm vinil e têm um sistema nosso porque o vinil é uma experiência o vinil é eu costumo dizer que um bom copo de whisky para quem gosta ou seja aquilo que for limpar o vinil pôr o vinil ouvir é aquela experiência é um ritual exatamente palavra certa é um ritual que se tem é um bocadinho diferente da conveniência do digital e do eu acho que os dois convivem muito bem Omélia vamos falar em whisky não gosto não gosto não gosto não gosto não como é que tu vês como é que tu vês o consumo do conteúdo de música de uma forma completamente transgeracional porque os nossos pais tinham o vinil nós agarrámos no vinil nós passámos acho que fomos a geração que passou mais por mais formatos não é desde o vinil depois o CD depois veio o MP3 com o Napster não é era o Napster e depois veio o streaming que é a realidade onde nós estamos estas novas gerações só conhecem eu acho que os miúdos agora ouvem música é no Youtube nem é no Spotify também no Spotify depois tem aquele hábito horrível que para mim é horrível que é além de ouvir música no telemóvel com as cornetas do telemóvel eu nem lhe chamo um sistema de som chamo-lhe cornetas ouvem 15 segundos de música e eu tenho uma filha de 15 anos portanto sei o que é que falo portanto para mim não é ouvir música e depois aquilo quase que nem é música porque aquilo tem umas cornetas que as frequências as frequências da música perdem-se para em 80% nós ficamos ali com os agudos estridentes mas como é que tu analisas pela parte da experiência do utilizador em 2020 tantos canais que nos podem oferecer música ou seja nós temos rádio no cabo portanto há aqui um blend de meios temos rádio no cabo ouvimos Spotify no carro temos rádio no Youtube como é que tu analisas isso por parte do consumidor ou do novo consumidor? Deixa-me eu dividir isto aqui em duas ou três coisas portanto em termos de consumidor varia muito por mercado só para te dar uma ideia em média cerca de 30% das vendas da música hoje em dia ainda são físicas a nível internacional portanto mercado internacional físico quando eu digo físico digo CD e vinilo mas há certos mercados como por exemplo o Japão onde 80% aliás subiu a venda do físico e o CD vale muito mais em termos de volume de vendas para a música do que o vinilo mas o Japão por exemplo consome ainda muito formato físico por razões históricas e muito porque as próprias porque os conteúdos do mercado específicos do mercado não estão disponíveis nas plataformas de streaming talvez seja tenha sido isso e porque eles apesar de serem muito inovadores são muito conservadores também mas isto varia em termos dos vários mercados portanto só esse contexto eu acho que e em termos dos vários formatos é uma das coisas que nós estamos a endereçar portanto uma das coisas que nós estamos a trabalhar é como é que alguém que tem uma grande biblioteca de música e que tem acesso a vários serviços de streaming ou até só um consegue achar a música que quer pôr a tocar a música gerir playlists com moods com diferentes coisas cross formato e cross plataforma portanto é uma das coisas que nós estamos a trabalhar e a desenvolver cada vez mais em termos da nossa app de player de pôr a tocar para exatamente permitir essa coabitação em termos da forma como as várias gerações veem isto eu ouço muitas vezes as pessoas a dizerem a alta fidelidade está morta bom, primeiro é uma indústria que está a crescer e é um nicho que vale 17 bilhões ou perto disso a nível internacional 17 bilhões de dólares não é assim tão pequenino e o estar a morrer é interessante porque eu vejo isso em termos dos nossos consumidores os nossos clientes começam por volta dos 35 anos até não tem limite de idade e eu acho que a parte do ouvir música quando nós começámos a ouvir música os nossos pais pensavam aqueles doidos olha a música que eles estão a ouvir já viram isto isto não se ouve voz nenhuma e é só batidas e baterias e guitarras elétricas e que coisa é esta portanto há sempre diferença em termos dos gostos musicais ao longo do tempo e depois há alguns músicas que ficam são intemporais e que são e que passam de geração em geração mesmo os meus filhos eu vejo gostam desse tipo de música que estavas a dizer mas depois quando se toca outro tipo de coisas há algumas que eles gostam também e eu acho que a parte do gostar de música e do ouvir música o ouvir música sentado tem a ver com duas ou três coisas tem a ver com disponibilidade de tempo e disponibilidade de dinheiro e maturidade porque o que eu noto é quando nós temos os nossos 30 e qualquer coisa anos provavelmente não temos disponibilidade de tempo porque temos minutos pequenos e não temos disponibilidade financeira para comprar um bom sistema de som até mesmo que gostemos mas não conseguimos muito facilmente ou temos que comprar uma coisa mais entrada de gama e depois à medida que a idade vai passando nós vamos apreciando outro tipo de música ou outro tipo de riqueza em termos de cultural e de música e vamos tendo mais tempo para nos sentarmos ouvirmos música vamos tendo mais disponibilidade financeira para ir alimentando o hobby porque ouvir música é um hobby como é andar de bicicleta como é há pessoas que o fazem de uma forma muito casual e essas procuram a facilidade de utilização e há outras que o fazem como hobby gostam e gostam dos conteúdos e vai sempre haver ou seja bicicletas de topo de gama de BTT eu já fiz BTT também portanto não é um hobby para toda a gente também não é? há sempre há pessoas que não dão valor e outras que dão valor a música é igual e a forma como consomem a música é igual não sei se respondi àquilo que tu me perguntaste sim para mim é quase uma necessidade não é um hobby mas pronto isto é um ponto sim é um hobby exatamente como tu estás a dizer é um hobby quem gosta mesmo do hobby deixa de ser só um hobby é parte da forma de estar e de viver exato olha está aqui a dizer o Hélio Silva e exatamente tem muito a ver com a maturidade porque eu acho que a minha filha com 15 anos não tem maturidade se calhar para perceber que as cornetas do iPhone não lhe dão uma boa experiência a nível auditiva com as frequências todas mas diz-me uma coisa também há não vou falar agora de gostos musicais mas tem de haver também alguma literacia digital barra tecnológica para perceber coisas que se calhar para nós são pontos acentos ou seja porque é que o CD tem pior qualidade que o vinil porque a indústria decidiu esmagar ali imensas frequências porque é que um amplificador a válvulas é mais caro e sou melhor do que o ou sou melhor há quem te diga que não não é pronto é que chegas aí a gosto mais rounded ou mais warm eu vi algumas bandas foi giro eu vi algumas bandas a voltarem a gravar em fita de uma polegada e a ultrapassarem completamente o digital e só fazerem a digitalização na parte final ok e isto há dois ou três anos portanto é um é um retrocesso tecnológico mas pode ser um avanço a nível da qualidade mas essa essa literacia de tecnológica também tem de haver quando se compra quando se compra estas coisas este tipo de produto e se quer ter uma boa experiência auditiva a nível de música eu acho que há muitas pessoas estou 100% de acordo contigo e em termos do digital aquilo que estás a dizer é verdade ou seja eu acho que nós estamos na infância em termos do digital de avanço tecnológico e o analógico teve mais avançado durante muito tempo neste momento o nosso servidor de música topo de gama é considerado dos melhores a nível internacional e talvez já tenha passado os melhores leitores de CD mas ainda há muito para descobrir e lá está da parte de gravação os métodos mais tradicionais mais analógicos ainda são talvez aqueles que estejam mais avançados porque já se investiu mais tempo em termos de descoberta nessa área em relação ao ouvir e à experiência e à educação à literacia passa muito porque eu acho que há muitas pessoas que nunca tiveram a experiência de ouvir música com melhor qualidade não sabem o que é que isso quer dizer ou seja é daquelas coisas que e eu tenho muita essa experiência às vezes vão pessoas visitar a empresa que não têm nada a ver com o nosso setor são do ponto de vista institucional vão e dizem olha não vale a pena tu mostrares o sistema assim é muito giro e realmente parabéns pelo projeto mas não vale a pena tu mostrares o sistema por isso a tocar porque eu não tenho sensibilidade não vou conseguir ouvir portanto as pessoas acham que a parte da qualidade de música que é uma coisa que se precisa ter muita sensibilidade auditiva para conseguir ouvir as diferenças e para conseguir perceber que esta experiência é melhor do que a outra mas o que é facto é que as pessoas sentam-se e eu às vezes nem sequer faço a maldade de fazer através de bluetooth do telemóvel para as cunas ou então de fazer o nosso topo de gama para as cunas às vezes tenho feito essa maldade mas é muito giro ver a cara das pessoas eu estou inscrito estou inscrito para visitar a empresa está bem? deixa-me só contar e dizem epá eu consigo a cantora está ali quando as coisas estão bem gravadas a cantora está ali epá e já ouviste a guitarra consegue-se ouvir o dedalhar da guitarra e o piano epá e o palco que tem hora que passou das cunas e nem estou a ver as cunas já deixei de ver as cunas o que é que fizeste isto? as pessoas não sabem é daquela literacia que tu nem sequer tens noção que é outra coisa deixa-me só contar uma história isto veio do Benjamin Zendler que é o maestro e ele disse que ele detesta quando as pessoas dizem ah eu não tenho ouvido e ele diz não ou tens uma doença grave no sistema auditivo ou então tens ouvido quando tu ligas para a tua mãe sabes que é a voz da tua mãe ah sei tens ouvido quando o teu filho te liga sabes que é o teu filho ou a tua filha sei então tens ouvido e as pessoas têm mania mas isto está muito aculturado está muito impregnado na nossa cultura parece que nós assumimos que não temos ouvido ou não temos ritmo e no final de contas afinal temos todos porque são inputs são os nossos inputs sensitivos que vão ser descurificados para o cérebro oh João estás a arriscar muito eu vou-te pedir para dançar fazes aquela dança que tu costumas fazer eu já estou a estar já estou no primeiro nível de sapateado olha que tu estás a arriscar muito com essa conversa porque eu já tenho que dançar Amélia eu gostava de fazer uma pergunta que tem a ver um bocadinho com mais com a trajetória e menos com o produto em si que tem a ver com esta esta arte ou esta decisão de empreenderes de dizeres de chegaes a determinado ponto na tua vida e dizeres não o caminho é por aqui porque fiz aqui estes testes isto vendeu 200 e portanto isto acho que é por aqui acho que nós temos aqui uma palavra a dizer e acho que temos aqui know-how suficiente para arrancar com uma aventura mais formalizada e uma empresa e etc etc e era só saber qual é a importância que a tua educação teve nessa decisão ou seja e quando digo da educação digo da educação toda não digo só o facto de ter estudado engenharia informática no técnico o facto de teres ido para fora o facto de teres visto outras realidades o facto de teres trabalhado em IT multissector ou no retalho ou seja qual foi a importância na tua confiança interna para tu dizeres não isto eu vou fazer isto foi muito grande ou seja sendo a verso o risco como como eu era já não posso dizer que seja a verso o risco senão não estávamos a entrar em tantos mercados e não contou muito porque eu senti que estava mais bem preparada sabendo que não estava preparada porque é sempre uma experiência diferente mas sabia que tinha um bocadinho mais de conhecimento para me conseguir agarrar e não tinha tantos fatores desconhecidos já conhecia mais mercados conhecia como é que as vendas eram efetuadas embora em diferentes indústrias é completamente diferente mas senti-me um bocadinho mais confortável e depois houve um outro conforto que eu tive que foi uma questão mental que eu tive que pensar ok não te esqueças que nós estávamos os dois a trabalhar prestes a ser diretora a caminho de ser diretora da Tesco o Nuno estava como senior manager na Deloitte em Londres não estávamos propriamente a ganhar mal tínhamos já uma filha pequenina e os dois decidíamos largar o emprego e avançar com uma coisa deste género e eu tive que me convencer tive que pensares o que é que é o pior que te pode acontecer tive que me forçar a pensar o que é que é o pior que te pode acontecer se tu não experimentares isto acho que mais tarde vais-te arrepender de não teres tido esta experiência e de não teres arrancado com o projeto porque eu estava a ficar um bocadinho cansada da cultura corporate queria criar também achei interessante o criar um projeto tinha um bocadinho de receio e eu tive que pensar ok vais morrer à fome a miúda vai morrer à fome em último caso eu vou bater à porta da minha mãe de certeza que ela me dá de comer e à miúda e desenrascando-nos de alguma forma voltamos a procurar trabalho portanto foi também um conforto mental que eu tive que procurar para me lançar na aventura mas todo o conhecimento que trazíamos ajudou ajudou a montar e depois houve outra coisa que nós decidimos cedo que foi nós fizemos bootstrap do projeto nós não temos investimento externo nenhum e começámos a ser rentáveis a partir de 2016 quando lançámos o produto portanto eu não tinha ninguém em quem me agarrar ou seja não tinha o conforto de um investidor externo que eu pudesse ir buscar mais dinheiro com algum tipo de e nós tomámos esta decisão por uma questão de filosofia de crescimento eu acho que se nós por vários motivos primeiro porque eu acho que se fosse à procura de investimento ia estar muito focada não em fazer crescer a empresa mas à procura de um investimento isso era uma porque consome muitas energias depois sabia que tínhamos menos sendo enseada eu tenho bastantes pessoas dentro da área de VCs e Private Equity que conheço e que falamos não é não é um sector muito conhecido e tem uma componente de marca tem uma componente de hardware e não é uma coisa que consiga lhe dar um crescimento que eles procuram do género do marketplace que fazem aqueles booms de crescimento para eles conseguirem vender porque aqueles são fundos portanto ou seja nós não estávamos detalhados para a maioria dos fundos talvez sim eu encontrasse alguém que quisesse que fizesse match em termos do nosso perfil de investimento e de perfil de crescimento mas acho que algumas das decisões que nós tomamos por exemplo nós não temos distribuidores nos mercados as lojas trabalham diretamente connosco nós não vamos atrás das lojas as lojas vêm nos bater à porta nós trabalhamos no marketing trabalhamos em dar a conhecer o produto ao cliente e fazer um muito bom serviço e em fazer muito bem o produto e apoiar o cliente e trabalhamos nessa parte e em fazer o passo e depois naturalmente o passo à palavra acontece como tivemos muito boas reviews e tivemos o apoio de muitas marcas que desde cedo não sei como não me pergunto foi uma das coisas foi uma das coisas que me surpreendeu mais foi marcas como a Devialet como a Bang & Olufsen como a Kef lançou colunas de som novas as LS50 em Londres com o nosso servidor com a plaquinha em cima a dizer o nome em 2016 quando nós lançámos o produto e eu pensei isto não está a acontecer porque eles aperceberam que as colunas deles são muito melhor quando estão ligadas é um sistema como o nosso e é estável se eles levam um portátil para fazer uma demonstração para uma loja para posicionarem as colunas deles aquilo às vezes funciona outras vezes não e isso fez com que um monte de marcas muito bem conhecidas nos começassem a recomendar portanto nós tivemos endorsement da imprensa de consumidores que experimentavam e foi por aí que nós trabalhámos e depois as lojas têm vindo a bater à nossa porta é evidente que depois há certos mercados o nosso maior mercado neste momento é os Estados Unidos o nosso primeiro mercado foi o Reino Unido agora os Estados Unidos é o nosso maior mercado porque começámos proativamente a fazer feiras lá a fazer pronto a investir um bocadinho mais em reviews naquele mercado etc e ele começou a crescer e pela dimensão começou a crescer mais naturalmente mas se eu tivesse ido para investidores logo ao início eu acho que provavelmente a primeira regra no livro era distribuidores crescer rápido só que o problema dos distribuidores os distribuidores em alta fidelidade não têm conhecimento da parte digital têm conhecimento da parte analógica o que é que iam fazer iam vender umas caixas entre aspas para o mercado sem perceber nada do que estavam a fazer nós não tínhamos contato com o consumidor final para perceber que problemas é que eles tinham o que é que nós precisávamos de ajudar para resolver porque cada mercado é diferente íamos perder essa sensibilidade com o mercado e nós preferimos tê-la e estar mais próximos crescer mais devagar e ter os resellers à nossa procura naturalmente sem temos que estar a fazer cold calling sem ter que estar a fazer foi uma filosofia importante que eu acho que não teria conseguido se tivesse para investimento externo portanto tivo aqui muito para baixo obrigada Amélia o teu mindset o teu mindset que vem mais de uma área tecnológica ou seja não só o teu mindset que vem da área tecnológica te ajudou a arrancar com este projeto que alcançou um patamar de sucesso mas também as próprias circunstâncias de mercado a conectividade o facto nós estamos muito mais próximos a nível de negócio de qualquer país europeu ou mesmo dos Estados Unidos ou da Ásia não é? A Ásia sim também alavancaram o negócio como é que vocês ou seja como é que tu vês este este novo modo desoperandi de fazer as coisas versus imagina que o teu negócio tinha tinha nascido há 25 anos e quase seguiam tu tinhas que preencher ali uns factos ou mandar uns telexos tinha sofrido muito de certeza e não sei se me tinha metido nisto não é nada fácil e eu ainda não cheguei ao tema da diversidade mas pronto a diversidade de mercado é essencial para qualquer negócio hoje em dia que esteja em nicho temos que ser muito bons naquilo que fazemos mas temos que ter temos que endereçar o mundo Portugal foi o nosso 15º mercado se não estou enganado portanto nós não nos focámos no país nós focámos-nos neste país para nos estabelecermos porque acreditávamos na qualidade dos recursos que nós temos aqui na flexibilidade e na capacidade de atrair pessoas de fora nós temos uma equipa internacional mas tinha sido muito muito mais difícil atingir este este nível de internacionalização se fosse há algum tempo atrás acho que não diria impossível porque sempre há as revistas não é? há revistas internacionais espalhadas por todo lado mas seria muito mais lento muito mais difícil Amélia deixa-me referir aqui outra coisa que tu tocaste aí que me parece de grande valor para os empreendedores de uma forma geral porque tu tocaste aqui numa situação de capital próprio de vocês conseguirem com meios próprios conseguirem logo converter muito rápido para o mercado e com isso perceberem melhor também o mercado e não ficar por exemplo na mão de algum VC que quisesse ali alguma coisa em termos de tomada de decisão ou se estivessem interessados também não é? Porque ia demorar muito tempo até encontrarmos alguém que fizesse o método certo e essa sensibilidade foi como tu apontas uma vantagem muito forte para vocês tomarem as vossas decisões em early stage não é? Porque há vários estudos sobre isso e há uma empresa que eu visitei por três vezes quando consegui um tempinho de handball ia visitar empresas inovadoras e eu quando tive a oportunidade de ter aqui era mais uma oportunidade eu voltar a ter uns anos menos onde conseguia fazer essas visitas mas basicamente esta empresa é uma empresa espanhola que o senhor o empreendedor conseguiu ter às tantas 400 engenheiros a trabalhar a cabeça dele ou seja foi eu que fez o desenho da fuselagem do A380 sem falar uma palavra em inglês portanto foi aos Estados Unidos e começou a fazer desenhos lá nos agrílicos porque a especialidade dele era desenho industrial e era uma coisa que ele dizia muito ou seja se eu começar a pagar a investidores ou se eu tiver uma taxa de dividend payout muito alta eu não consigo reinvestir nessa qualidade do produto ou na forma como eu penso que as coisas vão ser bem feitas porque começa-se a poluir dependendo dos níveis dependendo dos contratos destas coisas é tudo muito diverso também aqui nesta matéria mas aquilo que tu estás a dizer é exatamente proteger isso é proteger o empreendimento pelo valor do empreendimento e não pela forma como ele se financia porque ele pode se financiar mas atenção que eu não sou contra investidores eu acho que há certos há certos modelos de negócio que têm muita dificuldade em ter sucesso se não tiverem investimento grande à cabeça claro estamos a falar sei lá de marketplaces onde tens de criar o volume para se tornarem interessantes há alguns modelos de negócio que é muito difícil eu acho que nós conseguimos este e atenção o investimento inicial foi arrisório eu tive que cortar todos os custos pessoais para sobreviver e ir lançando as coisas e fazer contas cada vez que eu supermercado garantir que não gastava demais foi uma adaptação pessoal grande não estamos a falar de grandes investimentos iniciais só para tirar aqui essa ilusão de que tínhamos um fundo imenso para não em termos de investimento faz sentido em alguns casos nós só conseguimos fazer isto porquê? porque nos focámos numa marca ou seja em criar a marca nós não nos focámos focámos não é que tínhamos grandes margens mas é um produto mais premium é um produto que permite a cada um que tu vendas pegar naquele bocadinho e fazer alguma coisa de útil e consegues melhorar e vender o próximo mesmo que vendas poucas não é um negócio de volume é uma coisa que pode começar pequenina nós hoje em dia temos um volume completamente diferente mas é uma empresa que te permite ir arrancando aos pouquinhos e ir investindo aquele pouquinho no próximo produto que vendes e agora já conseguimos contratar uma pessoa e nós tivemos desde investimento de Portugal 2020 tivemos um grande apoio aqui no Algarve em termos de instituições nós estamos num ninho de empresas do caço do IFP que tem condições impressionantes e eu não percebo porque eles não estão mais cheios pelo país fora porque são impecáveis depois entretanto quisemos montar um escritório de desenvolvimento de software tivemos apoio em Lisboa tivemos apoio da Startup Lisboa e depois da Lisboa desde com quem estamos a trabalhar fomos pescar todos os apoios que nós conseguíamos à nossa volta fazendo candidaturas fazendo procurando outras formas de termos termos esse apoio para irmos crescendo mas eu não acho uma marca tu dizes e bem que a sociedade civil ou o tecido empresarial e basicamente as PMEs não chegam estes apoios dados pelo IFP portanto há aqui alguma coisa que está mal será que a nível institucional não há porque pelo menos há uma oferta de vários serviços é uma comunicação que devia ser feita comunicação devia ser feita de uma maneira mais mais assertiva para chegar a quem poderia precisar destes destes apoios porque se nós fizermos as contas ao fim de um ano ao fim de 10 anos a economia local e o próprio PIB pode avançar se o tecido empresarial aproveitar bem estes apoios que são desfixados e principalmente quando eu fico doido é que quando dizem veio dinheiro da Europa mas ninguém pediu portanto não foi usado eu acho que há aqui uma mistura de coisas em termos destes centros em particular eu ouvi eu não sabia nada dos apoios em Portugal portanto eu tinha vivido muitos anos fora eu fiquei a saber que havia estágios do IFP para termos alguém a ajudar-nos e também a aprender ao mesmo tempo pela rádio estava a ouvir a TSF ainda me lembro perfeitamente estava a levar a miúda à escola e ouvi aquilo na rádio depois o espaço que nós arranjámos no IFP foi porque de repente precisávamos de um licenciamento e o espaço pequenino onde nós estávamos não tinha nada e eu comecei a perguntar a mil e uma pessoas e arranjaram-nos aquilo agora o que eu acho é que é uma mistura de não ser conhecido em termos deste tipo de centros não serem conhecidos às vezes do IFP e os núcleos e etc e depois eu acho que novos projetos de empreendedorismo e depois depende há de tudo mas o IFP pode não ter uma imagem tão sexy no sentido de que é visto demais para desemprego mas eles têm muitas ofertas portanto se cá uma incubadora uma incubadora falada no âmbito das startups é mais sexy e vai lá entre aspas para uma empresa se basear uma nova empresa se basear lá do que se basear num centro deste género certo eu penso que até há aqui eu tenho até outra visão que é que é depois a bidirecionalidade da comunicação por um lado há quem oferece estes serviços para os empreendedores e para as empresas que se querem lançar mas depois não há assim tantos empreendedores e empresas que se querem lançar não é? Também nós não somos um país também não temos essa tradição porque a gente tem uma série de oferta e muita oferta especializada de aceleradoras e de instituições que estão a apoiar o empreendedor mas depois quando olhamos para dentro e para as equipas de empreendedores aquilo não é fácil quando olhamos para o médio e longo prazo não é? Mas eu gostava só de pegar aqui nesta parte para entrar um bocadinho na diversidade e para te fazer aqui uma questão que tem mais a ver com a diversidade e com uma pergunta que eu gostava de te colocar que é o que é hoje trabalhar na Inuos? Um colaborador da Inuos como é que tu vês a tua equipa de trabalho como é que tu vês a tua equipa a crescer e como é que viste portanto a tua equipa a chegar até aqui não é? Ou seja porque nós sabemos que uma grande porcentagem de abandono das startups são as equipas não é? Portanto lá está tu vais quase de um projeto pessoal e de expertise interno de casa não é? Para te lançares no mundo não é? Com um servidor digital não é? Aqui a questão é como é que tu colocaste uma cultura empresarial na Inuos e o que é trabalhar na Inuos hoje? O que é trabalhar podes perguntar a um dos colaboradores para garantir que tens a resposta da perspectiva deles não é? Mas em termos de equipa nós somos 25 portanto somos uma equipa pequenina ainda mas uma equipa onde nós tentamos crescer com diversidade e quando eu digo diversidade não é só de género não é só de raça não é só é diversidade de abordagem de experiências de idade porque eu acho que a diversidade e eu estava a falar de diversidade de mercados há bocado diversidade de indústrias eu acho que a diversidade não pode nós às vezes pensamos em diversidade de género ou diversidade só de recursos mas pode ser diversidade em várias coisas e eu acho que a diversidade causa normalmente as diferentes ideias e as diferentes perspectivas geram um conflito saudável que leva normalmente a uma a uma inovação a uma resolução de um problema a ideias diferentes porque se nós constantemente fizermos a mesma coisa com o mesmo tipo de pessoas nos mesmos mercados temos menos problemas vá lá em traspas para resolver no dia a dia do que se tivermos a abordar termos uma diversidade de recursos e estarmos a abordar uma diversidade de indústrias e de mercados e etc com um caviato aqui que é como é que nós conseguimos fazer isto com profissionalismo ou seja se nós tivéssemos arrancado com alta de fidelidade e ao fim de muito pouco tempo nos tivéssemos agarrado outra indústria qualquer acho que iríamos deixar de entregar excelência e ser profissionais na indústria onde nós estávamos portanto há aqui um balanço fino entre diversidade e como catalisador da inovação e por outro lado o profissionalismo que tu fazes ao fazer essa diversidade eu dava-te aqui outro exemplo tive uma iniciativa do INSEAD agora recentemente que é o Leading Together que eles identificam quais são as as empresas cotadas que têm maior diversidade de género neste caso na gestão de topo e havia alguns exemplos engraçados a CEO da Sonai estava a dar alguns exemplos e o CEO do CTT também deu alguns e basicamente não é dizer agora tens de recortar uma mulher para esta função não tens de recortar uma mulher se ela tiver a experiência e as características que tu procuras para essa função portanto tens de fazer as coisas de uma forma profissional tens é que pensar como é que tu dás passos atrás e garantes que quando chegas à seleção de gestão de topo tens uma pool de talento suficiente para conseguires escolher os vários géneros e teres essa diversidade no topo não é forçares a lá chegar porque senão não consegues ter profissionalismo naquilo que estás a fazer e isso essa diversidade eu acho que é uma coisa que tem que vir mais detrás eu acho que esta diversidade ou tem que vir ou tem que ser inerente à organização ou país ou seja aquilo que for ou tem que vir de topo acho que há duas formas de introduzir este tipo de mudança ou é inerente e vai de alguma forma se espalhando ou tem que vir de topo e eu acho que no caso das organizações aquelas que não está já inerente tem que vir de topo tem que ser por exemplo a Sonar estava a dizer que o que eles faziam era quando faziam uma contratação quando estavam à procura de recursos e pediam uma agência externa para o fazer que garantiam que eles pelo menos davam alguns currículos de mulheres ou de idades diferentes ou seja daquilo que for que havia diversidade e depois aí sim poder escolher a mesma coisa com as cotas e eu nunca pensei que havia estar a falar de diversidade porque toda a minha carreira eu sempre pensei as pessoas têm que merecer por estar independentemente de serem mulheres serem homens terem esta ou aquela idade a pessoa tem que merecer tem que ser profissional tem que ter mérito para conseguir chegar a qualquer sítio mas eu hoje em dia reconheço que as cotas são importantes e que introduziram atitudes mais cedo que levam as pessoas depois a conseguir os resultados se calhar ao início não se consegue tanto mas tendo esses focos ao longo do tempo consegues consegues lá chegar em termos de da nossa equipa é uma é uma equipa que tem várias nacionalidades nós temos umas 5 ou 6 nacionalidades na equipa mulheres homens diferentes idades diferentes níveis de educação temos pessoas que são muito têm muita atenção ao detalhe outras que são muito mais genéricas tento ao máximo conseguir isso desde que faça fit para o perfil que me é evidente Ok eu tenho que estar muito caladinho apesar de ter grande parte da minha vida do técnico confesso que não estou muito ligado à tecnologia ligada à música mas já aprendi hoje bastante de qualquer forma eu tinha duas perguntas para fazer uma é vocês têm concorrência ao vosso produto temos e a segunda questão é quando vocês olham para o futuro até onde é que olham no tempo em termos de concorrência temos concorrentes os nossos principais concorrentes é um sul-coreano e um japonês empresas uma sul-coreana e uma japonesa que se posicionam de forma diferente ou seja eu acho que a questão é não faz mal haver concorrência eu gosto muito que haja concorrência numa categoria porque a nossa categoria é nova se eu não tivesse concorrência não tinha mais ninguém a puxar por uma categoria nova portanto então em categorias novas é muito bom é muito saudável inclusive para nos desafiar a nós próprios para não nos acomodarmos é bom termos esses desafios acho que somos diferenciados face à concorrência porque nós fazemos o nosso próprio hardware o nosso próprio software e não todos eles fazem e eu acho que em termos de interface posso estar aqui a ser polémica mas acho que em termos de interface homem-máquina em termos de experiência de utilização a Europa e o Ocidente estão um bocadinho mais avançados do que o Oriente em termos dessa dessa facilidade ou tem filosofias diferentes pelo menos para os mercados onde nós temos tido e acho que isso também nos dá alguma vantagem e porque investimos em ligar muito a parte do hardware com a parte do software e já estamos a fazer outras coisas também que não sejam só servidores de música nós já fazemos equipamento por exemplo aquele generador de sinal USB que está no nosso topo de gama já fizemos um acessório também para para começar para pessoas que queiram manter o portátil por exemplo poderem adicionar uma coisa desse género e depois estava-me a perguntar a segunda quando vocês olham para o futuro sim a olhar para o futuro até onde olham no tempo ou seja nós temos um ponto no tempo em termos daquilo que nós gostávamos de nos transformar em termos de nós gostávamos de ser a referência a nível mundial do ponto de vista de áudio digital desde a reprodução desde a gravação até a reprodução do ponto de vista de uso pessoal ou de uso profissional portanto gostaria de nos transformar nessa referência a nível internacional e há muito para desenvolver para chegar até lá portanto nós temos temos essa visão em termos de objetivo em termos de cada ano nós fazemos planeamento fazemos um planeamento no tempo em termos daquilo que nós gostaríamos de ir endereçando quando foi mercados nós priorizámos a Europa ao início porque é mais próxima nós não tínhamos fundos para fazer nada mais distante e depois procurámos os Estados Unidos porque identificámos em termos de potencial de mercado e porque tem uma cultura mais próxima da nossa temos tido muitos pedidos por exemplo da China para começarmos a vender na China temos dito que não porque achámos que era cedo demais não íamos embordar o mercado como deveríamos fazê-lo e íamos dispersar todos os recursos que tínhamos e acabávamos por entregar mal também nos países onde já estávamos e que estávamos a crescer portanto lá está nós temos aqui um planeamento agora se as coisas têm de acontecer quando a organização está pronta e ir respondendo às oportunidades portanto eu acho que tem que haver um plano em termos daquilo que queremos fazer temos mais ou menos pensado o que é que queremos fazer no próximo ano e o que é que queremos fazer dentro dos próximos três anos e temos um ponto no tempo onde nós uma visão daquilo que nós gostávamos nos transformar mas temos uma execução mais fluida porque eu acho que se não o tivermos podemos perder oportunidades que vão surgindo pelo caminho podemos tentar correr muito rápido para conseguir fazer qualquer coisa e se calhar o timing não estava certo portanto acho que há sempre aqui um balanço entre garantir que nós andamos com o ritmo certo mas que não forçamos coisas que podem não fazer sentido no momento Amélia qual é a vossa abordagem a nível de marketing e eu agora puxo um bocado para o marketing digital sendo o vosso produto tão específico e eu acho eu não sei se vou dizer aqui uma coisa mal o vosso produto é de nicho de mercado qual é a vossa abordagem a nível de conteúdo e de marketing digital nós temos muito a melhorar em marketing em geral em marketing digital e em muitas áreas e é muito engraçado vir do mundo de corporate e depois montar uma empresa nós sabemos aquilo que devíamos estar a fazer bem mas com os recursos que temos e com o ritmo de crescimento temos que ir chegando lá o que é que nós temos feito até agora nós temos focado mais por ser um mercado de nichos temos focado mais nas revistas da especialidade e temos focado temos um site que precisamos de estruturar estamos a endereçar as redes sociais podemos fazer muito mais em termos de sites externos fazemos alguma publicidade em sites da especialidade ou seja não estamos a endereçar o mass market e depois fazemos eventos audio shows físicos presenciais nos mercados onde nós queremos apostar mais como nos Estados Unidos como como no Reino Unido como na França como na Alemanha portanto fazemos os tais eventos os audio shows presenciais tivemos que fazer narrow um bocadinho falando João naquilo que estavas a perguntar nós não conseguíamos abordar o mercado todo portanto tivemos que selecionar e focar por ser um nicho porque senão acabávamos por gastar muito dinheiro em marketing e não endereçávamos quem precisávamos mais quem conseguimos ainda atrair nesta altura eu não sei se o Andrinho está aí o Andrinho está aqui não fugi Amélia eu consigo ficar aqui neste programa a fazer-te perguntas e cansar-te porque eu depois torno um bocadinho cansativo com as perguntas que tenho mas ali eu gostei da pergunta do Francisco porque nós na Sociedade de Informação e era outro tema que eu gostava de ter aqui a tua opinião nós falamos muito sobre aquilo que está a acontecer também na atualidade neste programa e hoje de manhã estávamos a ouvir o professor Tribolé na TSF a ser um pouco quase eu não diria agressivo mas a criticar ele é sempre ele é sempre eu estive como professor no técnico portanto eu percebo foi o Tribolé que montou o Lake não é? foi um dos fundadores do curso que eu tirei portanto eu fui Lake 99 estás a ver que sim eu estive o Tribolé como professor sim portanto nós estamos aqui a viver na sociedade há tempos únicos com a questão da pandemia e com a questão da adaptação de uma sociedade ou da sociedade global a um fenómeno que é completamente que era completamente portanto impreditível portanto era difícil prever aquilo que estamos a viver hoje em termos globais estes estes eventos que não são muito previsíveis ou estes cisnes negros ou como se quiser chamar no fundo fazem parte da vida do empreendedor porque a gente vai nas empresas vamos ali por um caminho a achar que aquilo é espetacular e aquilo é por ali e de repente apanhamos um beco sem saída ou uma legislação que não deixa que a gente possa ir por ali não é? ou uns impostos que se calhar é uma parte no fundo que temos que estar sempre a balancear a máquina como é que tu vês aqui as respostas não as respostas do governo porque o governo tem as respostas que sabe dar para os mecanismos que tem criados é um bocadinho como é que nós alteramos a nossa consciência global ou coletiva enquanto sociedade enquanto pessoas enquanto um grupo de amigos que está aqui a falar sobre estas matérias como é que nós conseguimos ter esta visão de que nós não conseguimos rapidamente ou agilmente que é um termo agora muito utilizado nas empresas o que é que é ser ágil no fundo o que é que é a sociedade portuguesa ser ágil para conseguir incorporar este fenómeno e para conseguir tomar boas decisões porque no fundo nós estamos aqui à procura de informação os investigadores estão à procura de informação para ajudar a DGS no controle dos casos nós estamos à procura de informação integrada que possamos confiar para poder tomar decisões de gestão nós estamos à procura de informação sobre o cadastro das pessoas porque as pessoas olha foi positivo mas como é que se chama e só o próprio nome faz com que os profissionais da DGS não consigam ir à procura das pessoas e controlar os grupos de influência ou seja como é que alguém com a tua experiência dos dois lados por um lado a controlar a informação no curso que fizeste e na abordagem que tiveste no Instituto Supertécnico e até no INSEAD com a experiência de gestão ou com a formação de uma das melhores escolas de gestão do mundo como é que tu vês a cidadania no fundo a mobilizar-se que temos o Tech for Covid e temos uma série de iniciativas mas que a meu ver acabam por ser iniciativas desgarradas que faz falta o Estado e o Governo agarrar nessas iniciativas e integrá-las digamos assim como é que tu vês esta panóplia de complexidade à nossa volta com o objetivo de tomarmos as melhores decisões se este é um conjunto de coisas eu não sei qual é que é muito pertinente não sei qual foi a afirmação do Tribalê não ouvi em termos desta questão da problemática em concreto em termos do follow-up do Covid confesso também não estou por dentro a 100% por bons motivos nós continuamos a crescer o mês passado foi um dos nossos foi o nosso melhor mês de sempre eu ia começar o programa com a empresa pronto a gente vai dar boas notícias aqui nós vamos ter boas notícias no programa mas não posso queixar são bons motivos não posso queixar continua assim não estamos a crescer tanto como estávamos à espera mas estamos a crescer nada de maneira nenhuma que a queixar-me mas isto só para voltar aquilo que tu me estavas a dizer não tenho acompanhado mas de um modo geral eu acho que há aqui dois pontos um é a gestão do Estado e a gestão do privado e a outra é a centralização tu tocaste num outro ponto que é a centralização versus a descentralização portanto em relação ao primeiro a gestão do Estado e a introdução de inovação numa organização tão grande como o Estado tem mais desafios ainda do que tem num organismo numa empresa privada eu recordo-me quando nós na Tesco quando a Tesco lançou o canal online a forma como eles endereçaram isso não foi lançar a iniciativa dentro da organização principal criaram uma entidade à parte arranjaram um líder e criaram uma entidade à parte com autonomia suficiente para gerir e levar o projeto para a frente e tomaram muitas decisões na altura não de otimizar e de integrar aquilo que já estava ou seja o que é que eles perderam perderam não conseguir aproveitar a rede de distribuição toda que já estava montada ou perderam ou seja deixaram a entidade à parte tomar as melhores decisões face àquele projeto tudo o que é novo e é inovador e é parte da diversidade se tu não te focares a fazer só aquela coisa pequenina que não vale muito ao início não o consegues fazer a mesma coisa quando eu estive na SAP quisemos começar a endereçar as SMEs tivemos que colocar comerciais especificamente a tratar das SMEs porque se tu deixas das pequenas e médias empresas desculpa das PMEs se tu colocares um comercial de grandes contas que também tem ali um objetivozinho de 5% para fazer nunca vai fazer aquilo não é? porque tem tanta coisa que lhes faz os números e que é o objetivo dele que ele nem liga aquilo todas as organizações têm que arranjar alguém que tenha autonomia suficiente para conseguir levar um projeto para a frente e para se focar nele e tomar com algumas pontes de ligação o projeto principal mas tem que ter autonomia e tem que conseguir levar o projeto para a frente de alguma forma dessa perspectiva porque é que no Estado ainda é mais complicado? porque o Estado não é gerido da mesma forma como é gerido uma empresa não é gerido por objetivos a maior parte das vezes não por objetivos ou seja é gerido por ser eleito por ser tem objetivos diferentes em várias vertentes é gerido de uma forma não estou a dizer com isto que o privado é muitíssimo bem gerido nada que se pareça tem muitas áreas para melhorar mas o contexto faz com que seja ainda mais difícil gerir isto numa máquina tão grande e pesada que tem regras de funcionamento ainda mais difíceis menos ágeis do que uma empresa tem portanto essa parte torna e depois tem porque se tu tens um sistema e depois não é começares uma iniciativa nova por acaso esta parte do Covid é um bocadinho uma iniciativa nova mas quando tu falas em mudar um sistema que está transversal a toda a sociedade portuguesa isto é muito complicado de fazer portanto não estamos aqui a dizer é uma iniciativazinha nova ao lado é um sistema pequenino que vai crescendo vamos distante se isto não funcionar só afeta duas ou três pessoas não é isso nós estamos a fazer um grande rollout como se faz uns grandes rollout nas empresas isto leva muito tempo e às vezes leva mais tempo do que um governo está em funções não é? mas pronto deixamos isso de lado certo mas aqui a ideia só e não te percas naquilo porque tu objetivaste muito bem aqui a questão e a segunda parte era a centralização versus descentralização não é? aqui a ideia não é tanto em desenvolver um macro-sistema não é? a ideia aqui é uma iniciativa mais pequena é uma iniciativa muito pequena com os sistemas que nós já temos feitos e que estão bem feitos a nível da interoperabilidade da informação ou seja que é a informação basicamente de cadastro que nós temos sobre os cidadãos portugueses e que essa informação sim não está a ser usada como poderia ser usada no seu maior potencial não é? a minha questão é um bocadinho para aquilo que já há não é para uma coisa que se poderia vir a criar não é? portanto nós temos uma série e o o Francisco Tomé podia dar aqui os seus dois cêntimos que são quatro euros que tem a ver com ou dez que são o livro verde da sociedade da informação que está criado e tem muitos anos dentro da APDSI dentro da sociedade civil portuguesa e depois alguns projetos extremamente inovadores para a altura em que eles foram desenhados nomeadamente relacionados com o cadastro do cidadão português e aquilo que é a infraestrutura tecnológica dos impostos e também da segurança social não é? e é um bocadinho perguntar como é que o país pode utilizar melhor estes dados esta informação porque nós temos uma série de políticas de dados abertos mas as várias políticas de dados abertos que temos resumem-se a uma série de iniciativas mais uma vez por alguns institutos públicos ou algumas instituições públicas que publicam esses dados abertos nos seus UREs portanto acaba por não haver também aqui uma iniciativa integrada onde qualquer cidadão saiba que se quer desenvolver um sistema novo em cima de dados estruturados e dados abertos no dados.gov.pt ele sabe onde é que está a informação não é? não tem que andar na deep web e fazer queries a sistemas que são diferentes não é? porque nós temos um país pequenino não é? e no fundo aqui o João e o Francisco já estão habituados a levar comigo nesta visão que é nós temos que aproveitar o que temos de bom de ser pequenos não é? nós somos pequenos porque toda a gente sabe quem é eu acho que isso passava eu não conheço os sistemas a fundo mas assumindo que realmente há um conjunto de sistemas dispersos primeiro são dados sensíveis portanto eles deviam ser tratados como dados sensíveis que são e se não são preocupa-me e depois por serem dados sensíveis isso devia ser qualquer coisa que devia ser uma iniciativa do Estado mas uma iniciativa do Estado e eu sou a favor da centralização ou seja da integração centralização de algumas iniciativas neste caso eu acho que fazia sentido ser proveniente a iniciativa do Estado que depois ia pescar iniciativas que já existissem na sociedade civil e a conhecimento que existisse na sociedade civil e trazer a sociedade civil para a iniciativa eu acho que o Estado devia cada vez mais envolver a sociedade civil em iniciativas próprias acho que começa a fazê-lo devia fazer cada vez mais para tirar esse conhecimento mas devia devia dar importância suficiente a esse tipo de iniciativas para eles liderarem e colocarem alguém responsável com autonomia para o fazer porque se não for alguém responsável com autonomia suficiente isso também nunca acontece perde-se no meio da confusão mas é preciso eles identificarem isso como uma prioridade porque se não o for nunca vai para a frente porque envolve muita gente e envolve muita coisa para conseguir levar para a frente em relação à descentralização que eu estava a dizer eu acho que não se deve centralizar tudo porque ao centralizar tudo também se perde um bocadinho a inovação e perde-se a capacidade de inovação que a própria sociedade civil tem se nós centralizarmos tudo acaba sempre a haver uma única pessoa a decidir por mais que se queira e por mais que essa pessoa ouça várias há uma decisão final e única tomada e isso pode também quebrar a iniciativa as boas iniciativas que podem surgir portanto acho que devia ser mais para uma lógica de coordenação sim e de estabelecer pontos com as várias iniciativas para que elas consigam ser identificadas outro exemplo nós não conhecíamos há algum tempo atrás as incubadoras que existiam no país houve um trabalho feito e agora uma das pessoas responsáveis está à frente também da Sarta de Portugal feito a identificar começou na altura do Vasconcelos pelo que eu me apercebi a identificar todas as incubadoras que há no país portanto agora consegues saber poderão faltar algumas as incubadoras que existem no país e conseguiste fazer essa rede de incubadoras consegues fazer a ponte não estás a quebrar a existência dessas incubadoras cada uma continua com as suas iniciativas aprendem umas das outras eu acho que trabalharmos em rede e aprendermos uns com os outros é brilhante é a experiência que eu tenho tido por exemplo na rede minha líder do IAPMEI são empresas que são geridas em mulheres que estão de topo e que são como o nome indica isto vem um bocadinho da iniciativa da PML líder do IAPMEI portanto são empresas bem sucedidas ou com boa performance e que estão a ser geridas por mulheres e o facto de nós conseguirmos estar em rede e trocar ideias e trocar experiências um bocadinho por esta falta de diversidade faz sentido que esta rede existe ainda assim e que não seja uma rede mais aberta mas só estou a dar um exemplo é muito relevante este tipo de iniciativas trazerem várias entidades que estão desagarradas em rede para colaborarem trocar experiências mas com com alguma caução do ponto de vista do controle porque senão acabas por restringir o nível de inovação cada uma delas pode fazer de acordo Amélia vocês já sentiram já sentiram alguma dificuldade por estarem a nível de localização no Algarve longe dos centros de decisão das capitais ou longe das principais cidades portuguesas porque é uma discussão que se tem agora a mim faz muito mais sentido agora ainda por cima com o home office qualquer empresa podia abrir em Porto Alegre ou em Freixo de Espada à Sintra com um metro quadrado físico de imobiliário muito mais barato e com uma dinâmica se calhar mais sexy para um gestor de empresas mas vocês já sentiram isso? Alguma dificuldade por estarem mais longe? É assim Portugal é muito pequenino eu estou duas horas de Lisboa quem viveu fora quem está aqui no Algarve o quê? Ir de Tavira ou ir pronto não Portugal é muito pequenino é fácil ir a qualquer lado fácil como quem diz às vezes é mais fácil eu ir a Lisboa do que mexer-me aqui dentro do Algarve mas isso é um tema de outra conversa sim mas tal como eu sentiria de estar em Lisboa por motivos diferentes ou tal como eu sentiria ou seja há vantagens e desvantagens de estar em qualquer local quando nós nos mudámos para Portugal nós tínhamos três hipóteses porque queríamos ser uma empresa internacional tínhamos que viajar muito e queríamos atrair pessoas recursos internacionais também a trabalhar connosco só tínhamos três hipóteses ao Porto a Lisboa a Farca onde estão os aeroportos se eu pensasse em termos Lisboa para mim seria super fácil eu sou de Lisboa e seria o sítio mais evidente e mais fácil de mudar para lá Porto se calhar em termos de qualidade de vida e de atratividade se calhar acho que não está no mesmo nível mas acho que conseguia atrair recursos quer para Lisboa quer para o Algarve acabei por decidir o Algarve porque a qualidade de vida do Algarve não se compara com Lisboa não há ainda tantos projetos em áreas diferentes que possam suscitar o apoio mais de entidades locais que foi o que eu senti também aqui no Algarve eles estão interessados em ter projetos diferentes mesmo na área do turismo mas projetos diferentes projetos novos empreendedorismo há vontade de ter mais empreendedorismo na região que se calhar tive mais carinho do que se fosse mais um projeto em Lisboa e a qualidade de vida que se consegue ter aqui e atrair recursos não tanto mais jovens e daí nós sentimos a necessidade do ponto de vista de recursos ter o escritório em Lisboa tal como temos um pequeno escritório em Warwick em Inglaterra eu acho que os escritórios têm que estar localizados numa perspetiva de recursos e eu sou a favor do teletrabalho sempre funcionamos dessa forma as pessoas podem trabalhar de casa ou de escritório mas pela experiência eu acho que tem que haver um balanço eu não acho que o teletrabalho a 100% sem haver ponto nenhuma a nenhuma equipa física seja um modelo muito sustentável porque eu acho que se perde a noção de pertença e de troca em pronto mesmo que haja um chat muito fácil é diferente não há o cara a cara nós somos bichos sociais portanto acho que há e eu vi pessoas em geografias onde nós começámos só com uma pessoa como foi o caso em Inglaterra senti necessidade assim que arranjei outra pessoa de criar lá o escritório as pessoas podem trabalhar de casa podem estar a visitar lojas ou fazer outra coisa qualquer mas acho que é bom haver um hub um hub que liga as pessoas e os escritórios devem ser criados com base no talento portanto eu não conseguia encontrar todas as pessoas que precisava aqui fui criar em Lisboa tudo bem há mais um há um outro hub mas em termos de trabalhar no Algarve não eu acho que se estivesse em Lisboa tinha criado um hub de desenvolvimento ou uma extensão numa outra área qualquer num outro sítio porque ia ter dificuldade sei lá em ter espaço suficiente para colocar a parte da produção não sei de certeza que todos os sítios eu vou ter vantagens e desvantagens qualidade de vida que se tem aqui abaixo no Algarve e o menor custo de operação há custos tão altos como em Lisboa a parte de real estate de imobiliário estamos a falar de custos semelhantes mas há outros custos de operação que são mais baixos aqui do que se estivesse em Lisboa portanto há vantagens claras em estar aqui e pertíssimo do aeroporto não é? Vou lançar aqui o desafio ao Francisco Tomé de lançar o desafio à Amélia Santos para terminar o nosso programa porque nós já estamos aqui no nosso tempo e o desafio que lançava ao Francisco para o Francisco lançar a Amélia era fazer-lhe uma última pergunta em que fosse possível à Amélia também com a sua objetividade fechar o programa com estas palavras de fundo diversidade e inovação mas sendo o Francisco a colocar uma última pergunta que fizesse o wrap-up disto e que pusesse nas mãos da Amélia o feixe do Recycle B número 9 Ok bueno a ver há muitas perguntas que se podiam fazer mas eu no momento em que a gente tem presente hoje com esta questão do Covid era talvez quais são as recomendações que a Amélia podia dar àqueles que têm ou que pelo menos sentem que têm um espírito empreendedor quais são as recomendações neste tempo de crise neste tempo de muita complicação e de muita incerteza quais são essas recomendações que podiam dar a essas pessoas que de alguma forma acham que ainda podem ser e que têm condições para ser empreendedores num mundo em que tão complicado como ele está hoje ou seja que recomendações é que poderia dizer epá isto está assim mas há uma esperança Obrigada porque acho que é uma pergunta muito muito pertinente e que é um momento em que nós podemos aproveitar para começar novos projetos eu acho que é um bom momento mas também pode ser um momento para a resistência e é que é a parte complicada eu acho que é o mais importante é exatamente isso não desistam durante todo o nosso percurso nós tivemos dias e aliás empreendedorismo são altos e baixos constantes não desistam ouçam muita gente façam muitas perguntas não tenham problemas de falar sobre o vosso modelo de negócio sobre a vossa ideia porque ideias há muitas muita gente as tem a diferença vai ser como é que vocês vão conseguir executá-las e para isso é bom vocês ouvirem muita gente para terem diferentes perspectivas mas a decisão é vossa e não desistam nós quando arrancamos com isso muita gente disse que isto era uma ideia um bocado esquisita não desistam continuam vão sempre em frente e vejam isto como uma oportunidade porque se vocês tentarem arranjar recortar alguém se calhar têm mais pessoas no mercado para conseguirem recortar se calhar este downtime não tem tanto custo de oportunidade para vocês porque já tiveram um empurrão se calhar eventualmente para deixar de estar no trabalho e arrancar com o projeto aproveitem este downtime para arrancar com um projeto novo e sejam persistentes tentem ouvir muita gente sejam persistentes e este é um momento de oportunidade porque se calhar vai haver mais espaços para conseguirem ser alugados vai haver mais recursos para conseguirem contratar e com o digital como nós estávamos a falar há bocado é muito fácil chegar a todo mundo e por causa do Covid toda a gente está ligada toda a gente está a tentar falar ao mesmo tempo online também mas toda a gente está ligada e se vocês conseguirem criar qualquer coisa única ou que pensam que seja única o outro conselho é testem testem o mais cedo possível porque não há nada como levar qualquer coisa para o mercado para testar e ter o feedback e melhorar ou acabar por desistir eventualmente porque veem que não conseguem enquadrar ou então melhorar com o feedback e é uma excelente altura para fazer Muito obrigado Obrigado Nada Muito bem Muito obrigado meus amigos se quiserem dar aqui uma última nota estão à vontade eu quero agradecer muito à Amélia acho que foi muito bom Eu é que agradeço ter este este tempo dela e há de vir aqui outro dia no Recycle Bip porque a gente não vai desistir disto e vamos continuar Não desistam exatamente Exatamente Vamos aqui fazer Com o gosto da vossa qualidade não é para desistir Olha, muito obrigado Amélia muito obrigado E estou a direção de um sucesso também Obrigada Obrigado e votos de sucesso Muito parabéns Obrigada Um beijinho grande Obrigado 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 Obrigado